e aí a galera uma traída passando aqui para que a gente pega ela e tá passeando aqui o gol a galera é meu amigo se aluna da cialuris rapaz meu amigo falar para vocês nervosa nervosa não estão resistindo aí galera se aluna da cialuris rapaz galera eu não tô conseguindo fazer a filmagem da traíra pegando e tudo mais porque eu só tô com uma bateria rapaz e por incrível que pareça oi 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 e aí galera vamos tirar aqui e aí ó aqui a cea luna da cialuris tá doido tá doido aqui galera ó bitelona todo cuidado carinho especial com elas olha que coisa linda vai para vida vai foi-se embora de bola galera mais uma trairinha bruta aí galera ó e se aluna meus amigos se aluna é uma isca soft da cialuris e brutona calma 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 tá na mão meus amigos e trairinha bruta rapaz a fotinha aqui galera manda ela para fazer a vida mostrar pra vocês aqui ó é aluna e na troca ó ó olha a criatura tá lá dentro tá doido aí galera ó coisa linda olha a soltura dela agora vai foi embora é isso aí e aí galera tô passando aqui ó vou dar um pincho aqui tá tô com a dragon group aí da cea luna vamos ver eu com lastreado aqui da da snap smooly dá um pincho aqui ó ó e aí e ó ó pegou galera ó pegou pegou a paciana passeando ó 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 galera é o galera a um aqui fisgada perfeita vamos ver né só pedir porque ela não escape galera dragon grube da Cialuris o anzol offset lastreado aí ó da Snapsmood bem fisgada top pegou passeou é sensacional só segurar ela aqui ó olha que animal tá aí dona top a moleque vem cá vem aqui tá que fisgada top galera que fisgada top perfeita passeada que ela deu o tempo certo da fisgada e aí galera agora vamos fazer uma fotinha top e já fazer a soltura dessa bruta trairona pegou com vontade vamos lá galera tá aí galera ó fazer a soltura dessa bruta aqui calma 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 aqui galera vou fazer a soltura dela e já vou falar o que que eu tô usando aqui ó olha só que top linda demais olha o rabo dessa perfeita perfeita vai embora vai bichona obrigado valeu tá aqui galera galera que eu tô utilizando aqui ó sucesso dragon grube da da Cialuris olha só tô usando aqui o anzol offset lastreado da Snapsmood eu fiz uma montagem aqui ó coloquei um girador coloquei a colherzinha eu tô sem um underspin tá muri manda underspin para mim meu amigo aí ó tá aí Snapgota da Snapsmood tô usando o shock leader de 50 libras beleza vamos lá vamos continuar a pescaria e aí e aí